Nós já vimos o processo de criação de um produto digital. Nós pensamos lá no processo de criação do produto digital como? Eu preciso criar algo que vá de frente ao meu propósito. Eu preciso criar algo que transforme a vida de alguém. Cara, não adianta você fazer um curso de marketing digital. Marketing, marketing, marketing. Livro, livro, livro. Tudo vai se resumir em uma única coisa. O processo de transformação, a sua oferta, ela tem que ser um processo de transformação. Aí, Miriam, mas eu estou com um nome aqui. Eu acho que esse nome não tem nada a ver. O nome não importa. O que importa é o processo de transformação. Já falamos disso, já, e ainda repetidamente, ainda refalei, falei de novo agora, sobre o processo de criação. Falamos que é a parte mais difícil. Inclusive, a gente já até refletiu sobre isso. Falamos sobre o processo de validação. Você precisa validar isso. Você precisa ver e testar se isso realmente, de fato, vai vender. Falamos, inclusive, sobre o teu cliente ideal. Ele é muito parecido contigo. Ele é aquela pessoa que você chamaria na tua casa para tomar um vinho. Para quem é do sul, para poder tomar um chamarrão. Mas é a pessoa que você adoraria bater um papo. É aquela pessoa que você sentaria para poder conversar. E ela adoraria ouvir você conversando. E ouvir a sua história a respeito desse teu produto digital. Então, falamos sobre validação. Falamos sobre o processo de vendas. Falamos sobre as objeções. Falamos sobre a questão de que, pô, mas a pessoa fala não. Ah, e se a pessoa não quiser? Falamos sobre tudo isso no nosso último encontro. E hoje nós vamos falar sobre o processo de construção. Primeira coisa. Nós advogados, nós somos uma constante de gordura intelectual. Tem um monte de coisa aqui que não serve para nada. Você precisa empacotar isso e monetizar conhecimento. Ponto. Vou falar de novo. Você precisa empacotar isso e monetizar conhecimento. Você tem muito conhecimento, não serve para nada. Não serve porque você ainda não colocou para poder resolver o problema das pessoas. Ah, mas o negócio da OB, eu não estou mandando você vender a advocacia. Eu estou pedindo para você produzir conteúdo de uma forma empacotada e entregar para resolver a vida das pessoas. Eu já disse, inclusive, hoje, um pouco mais cedo no nosso encontro, que eu tive acesso ao dono de uma editora grande porque ele consumiu um produto de tal meu, do meu livro. Eu jamais ia conseguir falar com ele. Você acha que é possível você entrar dentro de uma empresa, bater e falar, quem é o diretor aqui? Está ali naquela mesa. Aí eu quero ir lá falar com ele. Isso dá para fazer? Nunca. Ainda mais advogado, a pessoa não quer nem ouvir passar, nem sobe. Pega nem a senha. Porque já sabe, nós já sabemos, né? Então, o que acontece? A tua chave está aqui, resolvendo problemas das pessoas. Então, é o seguinte. A primeira questão que nós vamos dizer é formatos. O mais fácil, o mais rápido e o de menor atrito. Para de se apegar nas coisas que geram atrito. Sai fora. Você precisa resolver essa questão. Então, onde dá atrito, sai. Qual é a opção, Emerich? O mais fácil. E o mais rápido. Onde você não fica preso com nada. Tudo que vocês precisam fazer, até aqui, eu já falei tudo que precisa ser feito para a gente chegar no produto digital, cara. Eu preciso ter um conteúdo a partir daquele processo de criação que você tem que aplicar com a ferramenta. Processo de validação. Processo de vendas. Agora, você vai escolher o formato que você vai colocar isso. Emerich, mas eu não quero ficar fazendo nada. Eu até te indiquei alguém que faz para mim. Eu não tenho nenhuma relação comercial com ela. Vocês sabem quem é? É a Eduarda. Tem o WhatsApp dela aí, já correu para o outro lado. Ela é do Sul e ela faz isso porque ela é uma designer digital. E ela faz essas coisas num preço muito interessante. Quem quiser, pode fazer com ela, com outra pessoa. Não interessa. por dentro que você faz. Então, você vai poder desenrolar esse produto que você está vindo, desenvolvendo ele desde o nosso encontro lá de criação, em de forma escrita. Ele vai poder ser um livro digital, um e-book. Ele vai poder ser uma planilha. Ele vai poder ser um mapa mental. Gente, isso daqui é um mapa mental. Isso é uma ferramenta. Mind Meister. Isso é uma ferramenta. Você pode criar aqui uma solução para uma pessoa e a pessoa querer isso. Isso é o que eu estou falando para vocês? Vocês não vão querer? Lógico que vai. Está inserido no treinamento. Você vai querer isso aqui. E eu vou disponibilizar para você fazer download. Eu tenho certeza que você vai olhar. Você vai olhar, você vai copiar, você vai fazer igual, você vai olhar para ver como é que é que você vai fazer. Você vai precisar disso. O mapa mental é um produto digital que também você pode fazer. A questão dos livros digitais é a praticidade que isso resolve. Então, por exemplo, a pessoa compra um livro digital na Amazon e hoje em dia você consegue colocar seu livro digital na Amazon. Qualquer pessoa coloca um livro digital na Amazon. Vou repetir. Qualquer pessoa coloca um livro digital na Amazon. Eu, você, a minha avó, a sua mãe, todo mundo coloca um livro digital na Amazon. Basta que esteja configurado. Eu não sei configurar. A Eduarda sabe. Conversa com ela. Então, os livros digitais. De tudo aquilo que você criou, você pode fazer tudo isso aqui para poder construir o teu produto. Outra perspectiva de fazer isso é através de áudios. Você pode fazer áudios ao vivo. Inclusive, tem até um aplicativo novo que se chama Clubhouse. Eu estou lá nesse Clubhouse. Acho muito legal. Participo de vários grupos. É conteúdo de graça. As pessoas fazem lá e tal. E você pode entregar conteúdo inclusive lá. Mas, eu acho muito interessante que você faça áudios através de podcasts. Através de... Você pode só salvar a tua ferramenta em áudio e colocar isso no YouTube. Você pode fazer várias coisas em áudio. Você pode vender esses áudios, esses treinamentos em áudio. É uma questão de opção. Você pode pegar o teu livro digital e também ele está em áudio. Ele pode ser um livro digital em audiobook. Você pode resolver o problema de alguém por intermédio de um áudio. E a pessoa querer adquirir esse áudio. Você pode entregar de graça. Eu não recomendo. Recomendo que você vá lá e entregue esse conteúdo por R$2,99, por R$4,99, por R$9,99. Precisa estar monetizando. Por quê? Porque a pessoa precisa ter interesse em rever essa operação comercial contigo de novo. A questão desta captação talvez para a gente não é algo que vai funcionar entregando conteúdo de graça. Isso aí eu vejo como um ambiente antigo. Eu não acho que isso funciona muito com a advocacia. É, Merit, mas eu faço. Está dando certo. Positivinho para você. Não tem problema. Eu estou falando das minhas alternativas. Eu, particularmente, não gosto de ficar de ficar fazendo aquela assim conteúdo, 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 conteúdo Nutella, conteúdo raiz, conteúdo Nutella. Eu não gosto desse negócio de padrão lançamento. Acho que não funciona muito para a gente que é advogado. Por quê? Porque a maioria das pessoas que vai chegando aqui elas precisam de algo rápido. Entendeu? Soluciona o problema rápido. Você precisa demonstrar conhecimento rápido. E ela precisa entender que isso tem preço. entendeu? E quando isso fica muito claro na oferta e na promessa, você não vai ter problema. Ah, mas, Merit, muitas pessoas que eu falo elas querem ir de graça. Você vai encontrar teu cliente. Eu e você. Se você precisar de advogado, você vai procurar um advogado de graça? Não vai. Se você precisar de um médico, você vai procurar um médico de graça? Só se você não tiver condições, porque o dinheiro não brota. Mas, em regra, você vai procurar alguém para você poder comprar dele algo que precisa te atender. Então, você vai e tem o teu cliente de graça porque o teu cliente é parecido com você. Lembra disso. Vídeos. Vídeos gravados. Você pode fazer um curso online. Afinal de contas, você está aqui comigo, você está assistindo eu transmitir para você o conhecimento ao vivo. Você está, inclusive, na perspectiva de assistir isso gravado. Você pode fazer a mesma coisa. Eu já pedi para vocês fazerem o cadastro na Hotmart. Nas minhas operações, eu uso a Eduz. Melhor, quem que é melhor, Eduz ou Hotmart? Eu gosto da Eduz. Por quê? A Eduz, ela permite que você faça antecipação dos valores que você tem lá de crédito antes da Hotmart. A Hotmart, você só consegue sacar 30 dias depois. A Eduz tem uma taxa menor de porcentagem. A Hotmart, uma taxa maior. No que diz respeito à entrega, eu já tive produtos na Hotmart e tive produtos na Eduz. As duas são plataformas hoje em dia muito competitivas. Eu gosto da Eduz porque se eu precisar resolver algo agora, tem alguém para eu fazer uma pergunta. E tem um suporte mais rápido. Eu não sei como está a Hotmart hoje, mas eu consigo algo na Eduz rápido porque eles têm um sistema de suporte por chat ao vivo. Isso para mim conta muito. Eu estou fazendo só uma preferência pessoal. Estou falando isso ao vivo, está gravado, vai estar lá para as pessoas verem. Isso é uma preferência pessoal minha. Não estou falando para você se deve fazer Eduz ou você deve fazer Hotmart. Você deve testar. Se você quiser seguir a questão da Eduz por conta do que eu estou falando, é uma questão de preferência sua. Mas a diferença basicamente é só essa. No que diz respeito à entrega de conteúdo, é a mesma coisa. Eles vão entregar o mesmo serviço. Presencial e imersão. espero eu, que até o final do ano a gente consiga fazer uma imersão presencial num hotel. Quero todos lá e vamos passar um dia juntos falando sobre métricas, otimizações, conversões, marketing digital. Estou bolando isso e lá a gente vai tomar um vinho. Não vai não. Vai tomar no final só. Eu falo vinho por conta da pessoa ideal para estar contigo ou qual vai comprar o seu produto e aquela que você chamaria para tomar o vinho. Mas você pode fazer isso. Inclusive nos locais onde vocês estão. Imagina que para o interior do Brasil você promover um evento presencial frente àquele teu produto, você está fazendo uma entrega de um conteúdo educacional. não tem nada que te prende. Eu vejo muito povo falando OAB, 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 OAB. Gente, entregar conteúdo educacional para as pessoas se educarem com determinado tema não tem problema nenhum. Entendeu? O problema da OAB é você chamar coach action, chamar as pessoas para a ação. Compre aqui o meu serviço de advogado. É esse. É isso o problema. Ninguém está fazendo isso. Estou falando assim, olha, o meu produto, por exemplo, aqui, de direitos autorais. se eu fosse fazer presença em um evento presencial. Imersão em direitos autorais voltados para conteúdos digitais. Quem quiser, página de checkout. Vai ser no hotel falando digital das 10 às 11. Qual que é o problema nisso? Nenhum, cara. Agora você transfere isso para a tua operação. Pode falar sobre direito de família, sobre qualquer outra questão. Pode fazer isso em eventos particulares, em determinados locais sociais. Então, uma série de coisas que você pode fazer. uma série de coisas que você pode fazer que você não está impedido. Mas, nós estamos falando de eventos presenciais. Nas opções que nós colocamos ali em cima, você tem um efeito rápido, cara. A questão do e-book é o mais rápido. Então, para você começar, a minha sugestão é que você tenha um e-book, um produto digital voltado para uma transformação de um determinado público que precisa daquela informação para poder atravessar o rio. E aquela informação é algo que você já viveu ou algo que você já ajudou alguém. Falamos sobre formatos. Vamos falar sobre o processo de construção. Não gosto da ideia de entrega o conteúdo, depois eu recebo. Para com isso, cara. isso aqui na concepção jurídica do termo, na concepção filosófica do termo, isso é um ambiente empobrecido. Você precisa entregar o seu negócio depois que você recebe, o seu produto depois que você recebe. Pensamento pobre, isso, as questões filosóficas, trabalha e depois recebe. Padrão CLT. Nós precisamos aqui na nossa operação digital você recebe e depois você trabalha. Então, o que acontece? A pessoa vai comprar o teu e-book e ela vai receber o teu produto. Ela vai comprar, por exemplo, o teu treinamento online, ela vai passar o cartão e você vai entregar depois. Vamos supor, quando vocês compraram isso daqui, não estava pronto. Correto? Estou entregando para vocês agora. Vocês já pagaram. estão entregando agora, ao vivo. Primeiro recebe, depois entrega. Os maiores problemas que a gente tem na história da humanidade voltado a isso, inclusive, inclusive, é até uma expressão bíblica, não empreste, não empreste dinheiro. E outra coisa, não cobre. Está até isso escrito lá num livro há mais de dois mil anos. Então é o seguinte, se você tem uma perspectiva de trabalhar no digital, é onde você diz que vai receber não sei quando, sai fora. O primeiro problema que a pessoa tiver, ela não vai pagar você. Ela não vai pagar você. Então assim, vai fazer uma consulta online, manda o link. Merit, eu não sei como que faz para poder fazer esses pagamentos online. Existe uma plataforma chamada Juno. Eu vou dar uma aula para vocês a respeito da plataforma, inclusive, vou ver se eu trago até um dos representantes da startup sobre pagamentos eletrônicos para falar para a gente aqui. E funciona demais. A pessoa quer fazer uma consulta, manda um link. A pessoa quer comprar de você um serviço, manda um link. A pessoa paga. Seu serviço de produtos digitais. tem que ter uma página de checkout. Página de checkout, a pessoa vai lá e compra. Vocês chegaram numa página de checkout para estar aqui. E eu estou entregando agora. Se o seu produto digital é um produto que está lá, um e-book, a pessoa vai comprar, ela vai comprar, vai acessar um link e vai fazer o download para estudar. Nunca o processo contrário. Nunca o processo contrário. Jamais. Eu tenho algumas relações com isso, por exemplo. Até na minha relação com advogado é assim. Isso é uma regra minha. E isso não tem nada a ver com algo voltado à arrogância ou dificuldade de negócio. Não tem nada a ver. É uma questão de percepção a respeito da coisa. Por exemplo, eu tenho alguns serviços que eu advogo para a família. É péssimo advogar para a família. Nós sabemos disso aqui. O advogado da família é sempre o pior. Se ganha, não fez mais que obrigação. Se perde, é porque o advogado é ruim mesmo. Vocês sabem disso. Vou explicar aqui para advogados excepcionais. vocês já devem ter passado por isso. Mas o que acontece? Eu não faço permuta de jeito nenhum. O que acontece? Quanto custa o serviço de advogado? Custa R$ 2.000. Ah, mas e aquele negócio que você está se beneficiando? Eu vou te pagar pelo que eu estou me beneficiando. Quanto custa? Custa R$ 2.000. Então, eu vou te pagar R$ 2.000 aqui e você me paga R$ 2.000 aqui. Cara, eu preciso ter o gosto do prêmio. Eu preciso ter o gosto do prêmio. Eu preciso pegar o meu troféu, entendeu? Pelo serviço. Eu não faço permuta. Não faça permuta. Não faça isso com a sua advocacia. Não faça isso com o seu produto digital. Não faça permuta. Não faça. Quanto custa o serviço? Custa tanto? Tô. Não, mas espera aí. Nós estamos fazendo aquele esquema aqui que você está cuidando para mim e aí você está ganhando com isso. Quanto que eu tenho que te pagar? Tanto. Tô aqui o dinheiro. Quanto que você tem que me pagar? Tô aqui o dinheiro. Então, você deposita para cá e deposita para lá. Acabou o problema. Não faça permuta. Isso aqui, no processo de construção do produto digital, o que eu recebo de oferta, de a pessoa virar e falar assim para mim. Posso colocar o teu produto digital na minha operação aqui de divulgador? Como é que chama isso mesmo? A pessoa fica lá falando nos stories, ela é influencer digital e ela fica falando isso. Posso colocar? Pode. Ah, mas eu queria acesso ao teu produto. Compra. Mas eu vou colocar aqui, eu vou falar a respeito dele. Quanto custa? Entendeu? Eu quero sim que você fale a respeito do meu produto. Se você realmente acredita no que eu estou entregando, faz sentido para você? Eu quero, gostaria sim. Quanto custa? Custa tanto. Beleza. E o meu produto? Custa tanto. Eu pago aqui, você paga aí. Beleza? Fechou. Maravilha sim. Então, lembra disso quando você estiver no seu processo de venda do teu produto digital. Que o que vai aparecer de permuta, de gente querendo fazer troca, esquece isso. Pula isso. Grava isso na sua cabeça. Anota aí no papel. Permuta e troca nunca. Fechou. Então, vamos lá. Então, depois dessa expressão filosófica sobre operações de negócios digitais, vamos pensar aqui no processo de qualidade. Gente, você não vai conseguir vender um produto. Você vai até conseguir vender, mas você não vai conseguir escalar um produto que não for fácil de ler, gostoso. Você não está falando para... Se o advogado comprar o meu produto, os advogados às vezes compram. Mas eu deixo muito claro. e falo, olha, isso aqui, eu, vez ou outra, eu expresso um juridiquês da vida. Só para poder lembrar que eu sou advogado, mas eu não tenho essa intenção. Eu quero que o negócio seja gostoso de ler. Turma da Mônica, quadrinhos da Marvel. Tem que ser fácil do cara ler. Entendeu? Não importa se... Eu já recebi uma compra de um juiz. Cara, no dia que o juiz comprou o meu e-book, eu coloquei a mão na mesa, fiquei apavorado, porque eu recebo, você vai receber o link lá da pessoa que comprou. Eu vi lá, juiz da primeira vara civil da comarca de não sei da onde, era São José dos Campos, se não me engano. Falei, caraca, e agora? Que legal! E eu faço, todas as pessoas que compram o meu produto, eu mando uma mensagem de WhatsApp para poder desejar boas-vindas e para poder dizer que aquilo está sendo muito importante para mim. E não foi diferente. E quando eu falei com ele, eu falei, olha, eu aguardo um feedback, excelência, bacana, isso tem que ter ensado o meu produto. e ele mandou para mim uma mensagem depois de uns três, quatro dias, falando, eu adorei o seu livro. Não falou mais nada. Falei, cara, eu não ia perder o tempo de escrever, eu adorei o livro, ainda mais para advogado, e eu achei fantástico. E o meu livro é algo muito fácil de ler. Eu tenho ali muita preocupação com isso. Então, lembra disso que eu estou te dizendo. Qualquer pessoa vai poder ter acesso porque o seu produto vai estar na internet. Não se preocupe com os vícios jurídicos que você tem de querer escrever uma petição. Não é uma petição. É algo fácil de alguém ler. Você está vendendo para pessoas comuns. Você está vendendo para o vizinho, você está vendendo para a pessoa que está lá na internet com aquele problema e ela precisa resolver desta hora para outra. Então, ela precisa entender fácil. Muito fácil. Guarda a outra frase. O que é fácil de entender é fácil de vender. E aqui a gente está falando como comerciantes de um conteúdo que está aí engessado com você e você está transbordando na vida de alguém. Isso precisa ser fácil. Se for um áudio, tem que ter qualidade. Você vê que aqui, por exemplo, por muito tempo, eu fiz o meu curso online e se você for fazer o curso, eu já estou te avisando. O meu curso online inteiro, eu gravei da webcam do meu notebook e eu usei um microfone da Apple do meu iPhone. Eu gravei um curso online gigante, assim, gigante que eu digo, lá tem 40 horas, coisa assim, do meu webcam do computador e com o microfone do meu iPhone. Sacou? Isso tem uma qualidade razoável ao qual interessa para as pessoas. Eu cheguei nesse microfone aqui, agora, de uns tempos para cá e comprei uma webcam da Logitech de uns tempos para cá porque comecei a dar aulas ao vivo e aí com as aulas ao vivo me importei em ter uma situação mais imediata de qualidade. Mas você pode fazer com o microfone do teu celular, a câmera do teu celular, você consegue, sim, produzir um conteúdo de uma qualidade muito boa. Então, o áudio do teu microfone e do teu celular já é algo muito interessante. O teu padrão que você tem que analisar desse padrão de qualidade dessa construção do teu produto, você tem que pensar como o cliente entenderia melhor. se o que você vai comunicar para essa pessoa tem que estar escrito, vai escrito. Se o que você vai comunicar para essa pessoa tem que estar em áudio, grava um áudio. Se o que você tem que comunicar para essa pessoa tem que ser numa aula ao vivo, igual eu estou com você aqui, cara, faz ao vivo. Faz ao vivo. Fala com a pessoa ao vivo, vende ao vivo. Você tem que entender como é que a pessoa vai entender isso fácil? Como é que você vai provocar essa transformação desse conteúdo que você está ali resolvendo na pessoa? Como é que vai ser mais fácil de entregar isso? Escrito? Áudio? Vídeo? Outra coisa. Emeriche, mas olha, cara, esse negócio de se for em vídeo é muito complicado. Não é. Não é complicado. Vou te dizer por quê. E eu faço, eu já devo ter colocado em cursos digitais, sei lá, uns 200, 300 mil reais. Eu já coloquei muito dinheiro nisso. Mas porque eu gosto e porque eu estou aqui falando para você. Então se eu estou aqui falando para você, eu busquei em outro lugar e metabolizei e estou te entregando. Então você imagina o seguinte, então a coisa que me enche o saco é aquelas vinhetinhas que os caras colocam antes das aulas. Cara, eu não estou assistindo filme, cara. Quero a informação rápida. E o cara coloca aquela vinheta, é um saco. Aquilo é um saco. Então, o simples resolve. Olha a minha simplicidade aqui que eu estou falando com você. Estou com a minha cadeira aqui, que não é uma cadeira de um mega diretor, de um mega escritório, mega blaster. Eu não estou preocupado em te entregar isso. Estou preocupado em te entregar algo que você vai sair daqui e o negócio seu vai rolar, cara. Então eu estou falando contigo aqui na extrema objetividade e num padrão de simplicidade para você entender que eu sou um ser humano e só estou te transferindo isso. Então, assim, se você gravar um vídeo do teu celular e colocar isso, esses vídeos do teu celular num YouTube, num link listado onde as pessoas não têm acesso e o teu treinamento está ali, funciona. Você não precisa ter vinheta, não precisa ter música. outra coisa, vou até colocar aqui, as pessoas colocam música. Estou te falando isso porque eu sou músico. Antes de ser advogado, já tinha uma formação com a música. Cara, não coloca música nos teus vídeos, cara, porque a música, ela explora um estado emocional, entendeu? A música explora um estado emocional. não coloque música em nada que você for fazer na internet. Não coloca, fala para as pessoas. A não ser que seja uma, algo que, de repente, é um vídeo institucional que você está fazendo para as pessoas sentirem a emoção daquilo que você está tentando comunicar. Só que isso também não é a objeção que a pessoa vai ter para comprar ou não, entendeu? O que importa é a transformação que você está ali aplicando. Então, não coloca música nos seus anúncios, não coloca música no seu produto digital. Não coloque. Se você vai gravar um vídeo, não se preocupa com isso. Outra coisa que as pessoas se preocupam muito com a questão da qualidade, a imagem. A maioria dos meus logos eu faço no History do Instagram. O History do Instagram dá para fazer tudo. Então, se você perder um tempinho lá no History do Instagram e dar uma treinada, você vai ver que você consegue fazer inclusive logo lá. Os meus logos, eles são muito simples. A maioria eu fiz lá de um tempo para cá, depois de muito tempo, eu passei ou fazendo Canva ou pedi para alguém fazer, porque aí eu já, o negócio ficou aqui no ambiente de amplo de comercialização e aí, quando eu também passei a falar para outros advogados, então, eu tive outra perspectiva com relação a isso. Mas enquanto eu falava para pessoas comuns que precisavam ter um problema delas resolvido, ao qual eu estava querendo entregar um produto digital, era o mais simples possível. Então, não tenha atrito com nada, com nada. Eu coloquei alguns exemplos aqui que são comuns. A pessoa coloca, quer colocar música para poder falar, quer colocar imagens, mega blasters, simplicidade. Simplicidade resolve e sempre vai resolver. Tá? Então, eu acredito que com isso você já quebrou um monte de objeção com relação à produção do seu conteúdo. Tenha clareza com relação a isso. Vamos pensar aqui agora na composição do teu conteúdo. Lá no teu e-book, no teu curso online, seja onde, na aula ao vivo, você precisa, desenvolver algo que represente quais são os passos essenciais que seu cliente precisa para ganhar um troféu. Escreva os passos que ele precisa. Lá no meu curso online, eu vou colocando assim, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês terem uma ideia. isso daqui é o meu curso online de direitos autorais. Certo? Então, é o seguinte, como é que eu faço para colocar a questão dos módulos? Então, nunca coloque capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Isso não, isso cansa. coloque algo que diz respeito à transformação que ele quer ter. Nunca a questão do capítulo. Aqui eu coloco o módulo, mas eu estou dizendo o que ele vai ganhar com isso. Então, assim, introdução. Módulo 2. Se torne um faixa preta em direitos autorais. Ele tem uma série de aulas aqui para ele assistir, para ele se tornar uma faixa preta. O que representa a questão do faixa preta? A questão do judô, do karatê, o cara chegar no grau máximo disso. Entendeu? Eu não estou falando para ele algo que diz respeito ou falar assim, olha, faz a aula 1 agora. Agora faz a aula 2. Agora faz a aula 3. E temas ao qual o cara só de ouvir, nós sabemos que na hora de estudar o direito, quando você fala a respeito do direito, dá aquela sensação de sonho. quando você vai pegar para estudar, cansa. Se eu coloco aqui aula 2, aula 3, direitos autorais, aula 3, legislação, não sei o que lá. Meu, o cara já cansou, eu vou comprar isso. Não, deixa ele largar a mão para lá. Então, no teu e-book, no teu curso online, no teu curso ao vivo, eu não sei qual é o produto digital que você, de fato, vai acabar entregando aqui. Se você pensar aqui, a partir da perspectiva do teu e-book, leva as pessoas para onde elas querem chegar. E a cada módulo, a cada capítulo, um troféu. Cara, eu cheguei no capítulo 1. Levanta o troféu. Então, a pessoa é o seguinte, no módulo 2 aqui, ela já se tornou em faixa preta. É isso. Módulo 3, tudo o que você pode ganhar com o direito autoral está aqui. Entendeu? Olha o troféu que ela ganha no módulo 3. Módulo 4, as minas de ouro do direito autoral. Não estou falando aula 1, aula não sei o que, direito, não. Leva as questões para o universo da transformação. Cada módulo tem que ganhar um troféu. Módulo 5, se aproxime da pessoa mais importante no direito autoral. Quem é essa pessoa? Negociando e lucrando com o direito autoral. Percebe que cada módulo ele tem um troféu para conquistar, cara. É igual jogar videogame. Fase 1. Tem que matar o chefão no final. Eu estou na fase 2! Sacou? O teu e-book tem que ser isso. Quando a pessoa pegar lá, tem que estar cheio de promessa. Vocês entenderam o negócio da promessa que eu falei lá atrás agora? Olha aqui, só tem promessa. E uma promessa verdade, porque o que está lá é isso que vai acontecer. É uma promessa. Então, a cada passo ele precisa entender. Cada capítulo do teu e-book tem que ser a conquista de um troféu. Outra coisa, por que que ele precisa isso? Tem que ser convincente. Olha o que que eu estou dizendo aqui. Se torne um faixa preta em direito autoral. A pessoa está procurando algo em relação a isso. tem que ser convincente. Eu estou convencendo ele porque essa pessoa vai ser uma faixa preta nisso. Entendeu? Então, você tem que escrever aí agora, do seu lado. Por que que a pessoa vai precisar passar por esse capítulo teu? O que que ela vai ganhar? Entendeu? Escreve do lado. Tem que ser convincente. Por que que ela precisa passar por isso? Por aquele capítulo? Por que que ela tem que passar pelo capítulo? Qual é o troféu dela? Outra coisa, se ele não fizer isso, ele vai ganhar o troféu? Isso que você tem que pensar. Se ele não fizer isso daí que você está prometendo nesse capítulo, essa promessa, olha agora, por que que lá atrás eu falei tanto pra vocês no que diz respeito à promessa, promessa, compra o livro, leu o livro, vê promessa. Ninguém mostrou pra mim no grupo. Mas beleza. Você está vendo a importância da promessa agora? a promessa é mais importante que o nome, promessa é mais importante que tudo, promessa verdadeira, mas é promessa, a promessa de transformação. Se ele não passar por aquela promessa, o que vai acontecer? Se ele não fizer isso, ele vai ganhar o troféu? Não vai conseguir. Pensa na perspectiva do cara jogar um videogame, da perspectiva do corrida em 100 metros. Quanta coisa que esse cara tem que passar pra poder chegar nos 100 metros? tudo isso tem uma série de analogias que a gente pode fazer pra poder pensar nisso. Ele tem que imaginar um troféu. Todas as áreas de vocês que estão aqui, o que vocês vão entregar pra pessoa por intermédio desse produto digital tem um troféu. Eu tô só dando o meu exemplo aqui, mas no exemplo de vocês, todas as pessoas vão ganhar um troféu pra fazer. Então, meu, pensa neste troféu e o teu capítulo tem que estar voltado pra isso. É... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu consertar. Aqui, eu quis escrever. De vida em passos que realmente importa. Olha aqui, tem um passo. Entendeu? Se torna em faixa preta em direitos autorais. É um passo. Esse passo importa muito. Entendeu? Esse passo importa muito. Tudo que você pode ganhar com direito autoral está aqui. Cara, esse passo importa muito. Divida em passos. Por quê? Porque a pessoa precisa ter o prazer de pequenas conquistas. Por isso que eu coloco lá no grupo quando acaba aqui. Quais são seus insights? Pra que você descubra, cara, as conquistas que você teve aqui. Porque se você não tem pequena... Se você não celebra suas pequenas conquistas, então você não vai celebrar nunca nada. Você não vai celebrar nunca nada. Você precisa celebrar pequenas conquistas. e a pessoa vai comprar isso sabendo que, cara, tá perto pra mim. Tá perto pra mim. Saber sobre direito de família, saber sobre o previdenciário, sobre aquele tema que você tá ofertando, saber sobre algo que você tá aqui devolvendo. Precisa estar perto pra ela. E outra, você tá vendendo isso aqui num preço muito pequeno pra poder resolver aquele problema dela. E você tem que pensar que tem algo por detrás disso que é você como advogado. E esse é outro troféu. Mostra em cada capítulo ou módulo que ela está perto do troféu. Ela precisa sentir isso, cara. Você imagina aqui, ó. A cada módulo aqui, a pessoa tá falando, cara, eu tô conseguindo. Nossa, agora eu vou. Quando ela vai chegar lá, ela tá vendo que o negócio tá acontecendo, cara. Ela vai ver, e fala, putz, meu, eu adquiri o que eu tava precisando. E a hora que ela tá aqui lendo isso pra poder comprar, ela tá percebendo que tá a um passo daquilo que ela tá procurando. E tudo isso aí tá dentro de vocês, cara. Isso tudo aqui tá dentro de vocês. Ó. Faça títulos com promessas. Faça títulos com promessas. Vou falar de novo. Faça títulos com promessas. Não me venha com o e-book parecendo livrinho de direito. Para. Isso aí já tem o pessoal fazendo lá. Larga a mão disso. Não se aproxima disso. Faça as pessoas perceberem a transformação que elas vão ter com a aquisição do teu produto. Faça títulos com promessas. Instigue para a próxima aula. Imagina o seguinte. Quando a pessoa tá aqui, ela fala, caramba, tem que fazer as outras aulas pra chegar no outro. Se aproxime da pessoa mais importante de direito. Como é que é isso, cara? Entendeu? Então, notei o produto digital. Instigue pra que ela chegue no outro. Não enumere aulas ou capítulos ou fale, vamos para o próximo. Lá no teu negócio, não coloca número. Não coloca número. eu tô colocando aqui porque eu coloco dividido por módulo pra pessoa entender o que que vai acontecer. O meu público, nesse tema aqui, eu fiz pesquisas. E a melhor maneira de você saber como vai atender o seu público é fazendo perguntas. As pessoas que compram esse treinamento, elas gostam de ver isso, dividido por módulos. mas eu não estou colocando em outros. Eu tô percebendo que as pessoas, atualmente, principalmente na internet, elas querem ver como vai acontecer aquilo de forma passo a passo. Como é que eu vou conseguir descobrir isso? E o porquê disso? Isso aqui, que troféu vai me dar? E o próximo? Entendeu? Isso tem que ser instigado como série no Netflix. Como uma série. Você começa a assistir uma série que te impactou. Você começa a ir até o final. Você quer bugar essa L num dia só. Naquela hora. Não enumere aulas ou capítulos. Ou fale, vamos para o próximo. Promova pequenas vitórias. A cada passo, ela tem que receber o troféu. Esfregue na cara os resultados. Vocês já viram eu fazer isso aqui. Eu pego lá, recebi uma uma mensagem espontânea. Alguns de vocês aqui mesmo já me dizem. Cara, eu fiz lá o mapa do advogado digital. Caraca, meu. Vim do zero. Não sabia nada. Aquilo lá virou a chave aqui. Eu falei, caramba. O barco tem que vir pra cá. Vou seguir pra cá. Cara, muitas pessoas já me já me disseram isso. Tanto no treinamento de advogados digitais quanto no meu treinamento de direitos autorais. Lá no treinamento de direitos autorais tem mais pessoas com a coisa que eu já vim fazendo há bastante tempo. Então, esfrega na cara das pessoas os resultados que elas estão tendo com aquilo. Vendeu teu e-book? Cara, faz entrevista. Por que que você comprou o meu produto? O que que você procura? O que que você espera que eu te ensine? Faz entrevista, cara. Faz. Pergunta. Pra pessoa que comprou teu produto digital. É... Por que que eu falo sobre a questão das pequenas vitórias? Porque, assim, nós não conseguimos perceber pequenas transformações. A gente tá sempre preocupado em chegar lá no máximo. Nunca no pequeno. Falar, cara, vou sair desse lugar, conseguir entrar. Por exemplo, eu não tinha nenhuma conta no Google. Eu não tinha nenhuma página. Eu não tinha nada. Hoje eu tenho uma página, tenho uma pequena conta no Google Ads. É isso, cara. Eu não tinha um produto digital. Agora eu tenho um pequeno e-book. Cara, celebra isso. você não tinha nada. Entendeu? Eu, há anos atrás, eu não tinha nada. E eu queria estar aqui, ó. Só que eu fui lá andando um passinho. Pega um joguinho do joguinho de xadrez. Dama, manda lá uma bolinha pra frente. Deu certo. Mais um pra frente. Deu tudo errado. Volta dois. Deu mais um pra frente. Vamos lá. Deu errado. Perdi. Mais um outro pra trás. Agora ganhei. Vamos mais cinco pra frente. Só que cada passo que representa uma vitória, cara, reconhece isso. E faça a pessoa reconhecer a mesma coisa dentro dessa tua promessa. A minha promessa pra vocês aqui era o quê? Que vocês se tornassem advogados digitais. Você começou aqui sem nada. Ou porque você me viu numa imersão de um dia, falando lá algumas horas. Você falou, meu, esse cara tá falando umas coisas legais. Eu vou ouvir mais. Esse cara tá falando. E você já tá de outro jeito aqui. se você comparar do jeito que você chegou. Você já está de outro jeito. Faça isso no teu produto digital. Como que a pessoa vai chegar e como ela vai sair comprando teu e-book, cara. Comprando teu curso online. Comprando teu produto digital. Como é que ela vai sair dali? E quais os passos que ela vai precisar pra poder chegar nesse troféu? Isso representa tudo. Para de ficar comprando curso. Para de ficar fazendo tudo. Cara, tudo é isso. Só isso. de todos os investimentos que eu fiz. Um monte de coisas, um monte de curso. É só isso aqui. Mostra pras pessoas como é que ela vai sair com aquilo. Como que ela vai sair com aquilo. Isso aqui é sobre o teu conteúdo. Todos os conteúdos precisam levar o troféu. Cara, anota isso aí. Põe na tua mesa, escreve. O conteúdo que você tá fazendo precisa levar um troféu. O cliente que você vai atender, ele vai falar minha consulta custa 200 reais. Por que que custa? Qual o troféu que a pessoa vai levar? Eu tô transferindo pra advocacia, hein? Agora vamos ficar aqui dentro do ambiente do produto digital. Você percebe que você é assim, você é um todo com duas vias. E você tem aqui o Google falando sobre você e você tem aqui o Facebook e o Instagram falando sobre desejos ao qual você pode entregar pras pessoas terem uma vida mais leve dentro do ambiente do direito. É isso aqui. Então, quando tá aqui dentro do ambiente do desejo, tem que representar um troféu. Qual é o troféu? mas aqui também. Então, quando você tá falando sobre a advocacia, quando a pessoa vira e você tá falando sobre a consulta, qual o troféu que vai ter? Vai passar uma hora contigo? Ela tem o direito de voltar ali 30 dias? Ela vai ganhar o que com aquilo, com aquela consulta? Qual é o troféu que ela leva? O que que representa ter uma hora com você online? Isso eu tô transferindo pra advocacia. Agora você imagina transferir isso pro teu produto digital. Precificação. Vou falar de novo, já veio muita gente me falar a respeito disso. Ah, Emílio, eu quero fazer o e-book de graça. Não faz. Não faz teu e-book de graça. Não faz. Vende ele a R$ 9,99 na Amazon e R$ 9,99 online. Mas não faz de graça. Por quê? Porque não existe almoço grátis. Já dizia, máxima americana, não existe almoço grátis. Você vai dar o seu e-book de graça pra ganhar um lead? Pra quê? Pra poder manter um diálogo com esse teu cliente por e-mail, esse teu cliente você já tá acostumando ele de uma maneira errada. Ele tem que entender que você faz parte de um mundo privado que o teu conteúdo tem valor. Essa é a minha perspectiva. E eu construí assim. Emílio, mas tem uma opção sim, assim, que dá o e-book de graça. Beleza. E eu sou do time da oferta. Isso custa tanto. Isso custa R$ 9,99. Uf, beleza. Nossa, eu gostei, agora eu queria mais. Beleza. Você pode até dar descontos pra segunda vez que o teu cliente vim, você pode dividir, você pode fazer tudo, mas entenda que não existe almoço grátis. E essa questão de jogar lá pra poder captar lead não serve pra nós aqui. Eu não consigo. Talvez algum outro estudioso aí possa até representar, mas eu tô dizendo aqui na minha vida prática. Eu acho que nós não temos tempo pra poder criar listas de supostos clientes com advocacia. E a gente tem que entender que você precisa vender um produto digital que tá resolvendo o produto de alguém. E ele tem que ter desejo de chegar perto de você de novo. Esse sou eu. Então, assim, eu coloquei aqui a partir disso. Então, precificação. Você pode colocar o teu produto com vários preços. Muitos estudiosos, eles colocam que existe preços. Isso aqui serve pra tua advocacia. Eu cobro assim. Eu cobro assim. Eu coloco os meus valores dentro dessas perspectivas. Eu já participei de vários estudos com relação a isso. Existem uns bugs na mentalidade. Tem hora que a nossa mente, ela divide uma coisa ser caro e ser barato. Existem uns espaços entre um número e outro ao qual a pessoa não consegue entender que aquilo, de repente, é inviável. E esses espaços sugeridos por alguns estudiosos do marketing representam exatamente isso. O teu e-book que você está preparando, por exemplo, eu sugiro que você coloque um preço de R$9,99 e depois você subra pra R$29,99 até que você chegue no primeiro teto do primeiro ticket. R$49,99 e R$99,99. Seja ele, por exemplo, eu vou te vender o e-book e uma aula ao vivo. Eu estou te vendendo o e-book e uma hora comigo pra poder te ensinar sobre o assunto. Você pode fazer isso? Pode. Está vendendo serviço de advocacia? Não está. Você está vendendo informação, conteúdo. Segunda meta de preço. R$149,00, R$199,00, R$299,00. Entre R$499,00 e R$999,00, tem um espaço na mentalidade da gente que reconhece isso como valores inviáveis na boca dos estudiosos do marketing. Então, a sugestão é que você fique entre R$499,00 e R$999,00. Depois, no próximo ticket, no próximo ticket, R$1499,00, existe um bug entre esses números, vai pra R$1999,00 até R$2999,00. Eu aplico essa técnica que eu tirei de um livro de marketing nas meus negócios em geral e eu acho que faz muito sentido. vi as opções, vi os estudos e achei que era interessante, comecei a aplicar, eu achei que funcionou legal, a minha sugestão pra você é isso. Depois, R$5.000,00, R$10.000,00, R$15.000,00, dependendo da tua operação, ao qual representa aí a complexidade e uma série de outras coisas. Mas dentro do produto digital, a orientação é que você comece por esse primeiro ticket lá em R$9,99, este meu e-book é simples, estou começando agora bem tranquilo, R$9,99,00, cadastrado na Eduza, na Hotmart, oferecendo Facebook e Instagram pra um nicho de pessoas com a qual a gente vai tratar na próxima aula pra fazer tráfego específico pra ela. Legal? Bom, para por aqui, agora estou aberto às questões de vocês, acho que já esticamos bastante, né? Legal, quero ouvi-los. tchau. Tchau.